Música Governo raldo nativo o valor dolar americano, rio natos e de lima nulo, na fundação Mika Cabral do Cabo Verde. Lio Rússia reunião conselho ministros quarta semana, né? Governo aprova o projeto resolução governo com a bar donativo o valor dolar americano rio natos e de lima nulo, na fundação Amilcar Cabral do Cabo Verde, na comemoração centenária Amilcar Cabral de Amoriz, na comemoração centenária Amilcar Cabral de Amoriz, na comemoração de São Luís Rua, no setembro de Rio de Janeiro, Rua Núria, Rua Núria, Sinhat. Donativo Idanê reflete o compromisso constitucional timor-leste-nian, o princípio de independência nacional no direito do povo siraniano, da autodeterminação na independência, na cooperação entre o povo sirã. Fundação Amilcar Cabral convida o timor-leste a torro a parte e a celebração, né? Bê se colhe ali o conabalá sua amizade, solidariedade no apoio mútuo entre o povo sirã, onde reconhece a importância legado russi Amilcar Cabral. Amilcar Cabral, uma líder revolucionária russa Guiné-Bissau no Cabo Verde, no Nianudar fundador, no líder partido africano, da independência Guiné no Cabo Verde, que desempenha papel importante e da organização resistência armada contra o colonialismo, na defesa e unificação do povo guinense no Cabo Verdeano Sirã, onde retam liberdade na sociedade e da Nianudar igualitária. Também o governo timor-leste é a cara que for honra, no Nianudar fundador, no líder partido africano, para a liberdade e na autodeterminação do povo União. Santina de Jesus, Marito da Costa, Jemen.